É isso aí pessoal, estou mais uma vez aqui na ficha de freio de Aminho Alagoas Pessoal, vamos fazer uma pesquisa, pesquisa dos animais para vocês ficarem informados, certo? Vocês estão prestando de comprar e vender, estão sabendo do preço, né? Peço a vocês que não é inscrito no canal, se inscreva, compartilha Deixa que vem para a fortaleza do seu canal, para você ativa o sininho das notificações, beleza? Lembrando vocês pessoal, que a feira é dia de segunda-feira, hoje é o primeiro de julho de 2024, né? Está iniciando o mês de julho aí pessoal, né? Vamos pedir a Deus que abençoe cada um de nós aí com muita paz, saúde e felicidade, né? E mandando aquele forte que vai participar, Toma Boa do Pernambuco, pessoal da Paraíba Pessoal do Rio Grande do Norte, pessoal aqui do Estado da Lagoa, do Sergipe, da Bahia e Minas Gerais Toma Boa aí do Rio de Janeiro, da cidade de São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul Estão nos achando aí, pessoal aí, comentando aí, Toma Boa aí do Ceará, do Maranhão Piauí também está nos achando aí E é isso aí pessoal, vamos mostrar para você o preço dos animais aqui para vocês ficarem informados, beleza? Curta o vídeo aí e compartilha com os amigos aí, certo? Olha aí, algo bacana aí, ó Olha aí, animal lorda aí, passando aí, ó Quanto vale a Serguinha, patrão? Quanto vale ela? 10 conto 10 conto, né? Olha aí, bacheira Pode dar uma rotina daqui para o pessoal ver O 10 mil reais, pessoal, o preço que ele está cobrando aí, olha Qual é a raça dela, patrão? Qual é a raça dela? A manga larga, né? A manga larga, né? Muito bem É a manga larga, pessoal, olha para aí Isso aí Já fez toda a muda, Jaila? Já, né? Desse jeito Muito bem, meu patrão Mal arrumado, bacana mesmo A manga larga, né? A manga larga, né? Música só um cavalo bacana aqui ó nosso amigo Márcio ó cavalo primeiro de luxo agora aí é diferenciado viu olha aqui é para aí o o o o o o o o É, 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 é. É isso aí, Márcio Primeiro de luxo E foi, né? O céu é dono de volta Tá vendo aí, pessoal? Ô, Márcio, qual é a raça dele? Ele é o Mangalaga Mangalaga, né? Muito bem Já engolou, já não? Já engolou, já? Cavalo feio Ô, Márcio, e o preço dele é quanto? Cinco mil Cinco mil, né? Você tá cobrando dele, né? Tá vendo aí, pessoal? E tem o preço de vender, né? Tá vendo aí, pessoal? O preço aí, ó Nosso amigo Cavalo, nosso amigo Márcio aí, ó Cobrando Vai-te embora É verdade Pessoal, ele fica aqui com ele Aqui na feira de gado Aqui de ganaficha, né? O negócio tem que ser sincero, né, Márcio? O negócio tem que ser Com a verdade, pessoal, né? Com a verdade ele vai... Ó pra aí, ó Cavalo bacana aí do nosso amigo Márcio Quem quiser adquirir ele, pessoal, né? A gente pode deixar o contato dele aí, ó E vocês só ligarem pra ele aí, viu? Ô, Márcio, e o pessoal quiser adquirir ele? Vai deixar o contato? Vai deixar o contato? Pode adquirir o contato É 982-22-31-16 É só ligar É só ligar 982-22-31-16 Deu 82, não é assim? É Aí tem um precinho Não tem um precinho que tá vendendo mesmo Mas, mas, é... Você só vende ou uma troca também? Troca, ou troca tá no risco Ó pra aí Quem tiver uma Ego, um cavalo que quiser, né? Trocar É só ligar pra vocês Vai trocar, só ligar Muito bem, meu patrão Eu gosto de ver assim Mas é, o negócio tem que ser desenrolado, né? Né? Desse jeito mesmo Vende e troca, pessoal, viu? Ó, é Tá faltando andar Ô, Márcio, o pessoal do Pernambuco Vem de lá de Pernambuco já Vem de lá e volta de novo Vem de lá, foi? Foi Vem de lá de Brajão Pronto, muito bem Aí qualquer coisa o pessoal dizer Ô, Márcio, faça um vídeo assim Dele e manda pra mim Você manda? Manda na hora Aí se o pessoal lá tiver Um animal também quer trocar Manda de lá também Manda de lá também Manda o vídeo de lá também Como é? Não serve nem aleijado O resto vai se embora Mas aprovou O rapaz lá é de bem, hein? É, homem de bem É homem de bem lá Isso é o que vale na vida da gente, né? É verdade Você tá enrolado até aqui De jeito nenhum Tá vendo aí pessoal É verdade, é O homem tem que ser homem, né? Mas é verdade Ô, Márcio Obrigado, amigo Boa feira pra você aí, viu? Essa vem aqui Liga pra você aí Isso aí Você é o rapaz que trabalha aqui na feira aqui, pessoal, né? A fiscalização Essa branca aqui é uma égua É nada Uma égua Mansa de carroça de sela E qual o preço dela? 1.200 1.200, né? 1.200 1.200, né? 1.200, né? 1.200 já, pessoal, o preço dessa água aqui do nosso amigo Nardo, ó Ele falou que é a mança de carroça, pessoal E sela, viu? Ó Ô, Nardo, já fez as mudas já tudo aqui? Fazendo herradeira Muito bem E aqui, é um porro ou uma porra? Uma porra, segunda muda Segunda muda Qual o preço dela? Essa vez tem 800 800, né? Aí tem o cavalinho meio para o mínimo Cavalinho? Não, é o paluza É o paluza Baixete de carroça Baixete de carroça Qual o preço dele? Mil Mil reais Mil reais, pessoal, o valor Cavalinho aí, ó E aqui é a ergo, pessoal A porra, né? Fazendo a primeira muda Nosso amigo Naldo Pessoal, vamos curtindo o veículo E compartilhando com os amigos aí, beleza? Olha, Naldo, aqui no caso Fazendo a primeira muda, né? É, segunda muda A segunda muda Muito bem A segunda E o cara quer causar você Você quer rebater Bicha de jeito Disposta Isso aí, ó Mas já está prontinho, né? Já está prontinho Quem tem interesse de adquirir? Como é que faz? 8 Oitenta e dois Oitenta e dois Nove, 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 oito e quatro Noventa e oito e três Oitenta e dois é o DVD, não é isso? Oitenta e dois é o DVD É, é o lugar, né? Isso A gente tem interesse de ligar pra você, né? Que a gente tem um preço Os animais aí, né? Não, não Tem mais em casa Tem mais em casa Tem o que em casa? Diga aí Muito bem Quem tem interesse é só ligar pra você Manda o foto na hora O que quiser Manda o videozinho, né? Manda, manda, manda Muito bem E esse aqui de quem é? Sei não, rapaz Sabe não, né? Valeu, obrigado Boa feira aí pra vocês aí, viu? E esse aqui de carroça Coopre com tudo Dois e quinhentos Dois e quinhentos Do jeito que está aí Olha pra aí, pessoal A gente tem conversa Dois e quinhentos Essa unha tem conversa Olha pra aí Desse jeito Olha aí, ó Toda justinha, né? É só jogar a tipinha nela Pra ficar nova Tá vendo aí, pessoal? Aí, ó Nosso amigo Roberto Samirô Tá nos achando aí Comentando aí É por isso que ela fez carida É por isso que ela fez carida É Isso aí, pessoal Chegando aí Com pouco dinheiro sai multado Né, Galego? Com pouco dinheiro sai multado Aqui na feira aí A gente tem o preço de vender A gente tem o preço de vender Muito bem, patrão Dei que tem contato Só na feira Só na feira, né? Mas valeu, obrigado Boa fé pra você aí, viu? Trouxe o que hoje, homem? Trouxe o que hoje? Essa burrinha aqui? É Qual o preço dela? A burrinha? Hum Essa burrinha eu compro Três mil nela Três mil nela? É Nossa, massa de cela? Liberada de carroça, de cela e de tudo Ó, pra aí Já fez a segunda já? Fez já, é bem novinha Novinha, né? Ó, pra aí Nossa de cela e de carroça É Muito bem, meu patrão Olha só que é no mal bacana aí, ó E é difícil chegar a gente animar aqui, né? Burra Burrinha do... É Quando chega é um burro Você veio da Garanti É Isso aí Quer dar uma votinha nela, pessoal, viu? Quer dar uma votinha nela? Quer dar uma votinha nela? Não sei se, 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 não sei se. Isso aí, meu patrão Arrumada, pessoal A boa do rapaz é arrumada, viu? Massa de sela e carroça, viu? Essa daqui não tem muito de novo Você pega todos os cantos nela aqui, ó Você bota o rabifo, tira a sela Pega o corpo pronto Muito bem O senhor tem contato ou só na feira? Só na feira, né? Mas valeu, obrigado e boa feia para o senhor, viu? Isso aí, é destino Do mesmo jeito É Isso aí Primeira, primeira, patrão Mesmo jeito Isso aí Valeu, obrigado e boa feia para o senhor, viu? Esse jeito aí Quem é esse jumentinho, patrão? É 500 conto 500 conto Manso de carroça Olha para aí 500 reais, pessoal, olha 500 reais o preço do animal aí, viu? Aí tem preço ainda É fêmea É fêmea, né? Isso aí Primeira, primeira Uma pôrda aqui? É, uma pôrda, segunda muda Segunda muda? É Já está prontinha já, não? Já, de carroça Está de carroça, né? Sela também? Sela também E o senhor está cobrando quanto nela? 800 800 reais, né? Olha aí, pessoal 800 reais por isso que ele está cobrando esse animal aqui Olha aí Olha aí Isso ali é uma égua? É uma égua, é Qual o preço dela? 900 900 reais Só de sela Mas só de sela É Baixeira? É, baixeira A pôrda também é baixeirinha? É, tem uma passadinha Uma passadinha, né? É Muito bem, meu patrão Olha mais bacana aí, pessoal do amigo aí Vocês estão vendo aí, pessoal, os preços aí, né? Vão com o tino e compartilhando com os amigos aí Meu patrão tem contato ou só na feira? Só na feira Só na feira Mas valeu, obrigado e boa feira para o senhor aí, viu? Tchau Com a pôrda? É uma pôrdinha? É uma bestinha já, né? Já fez, já Toda muda já, não? A pôrda nem conheço Conheço, não Tá se cavando quanto nela? Dois Dois mil Aí, moça de carroça bem, ó De carroça? É, né? Dois mil reais, pessoal, o preço aí, ó Os animais bacana aí, viu? Quer dar uma rotinela, pessoal, viu? Só um rotinho aqui, pessoal Dois mil reais para saber o preço do animal aí, ó Isso aí, gente boa Tu passa o contato ou só na feira? Passa o contato ou só na feira? É, valeu, obrigado e boa feira, viu? É pra ver Ó, qual o preço aqui, patrão? Ô, rapaz Quer um cavalo? Tem um cavalo Qual o preço dele, patrão? Valeu, quinhentos reais Quinhentos reais Bacheiro? Bacheiro De carroça De carroça Sela também Sela E os outros lá também do senhor? É uma vez também, quinhentos reais Quinhentos reais Tudo no precinho, hein? Isso aí, pessoal, tudo no precinho aqui Tá vendo aí, ó Os animais bacanas aqui do amigo, ó Quinhentos reais Chega com quinhentos reais Chega de pé e mais sai multado É Esse jeito Aquilo também do senhor? É Aquilo é quanto o valor dele? Aquilo é o Pedro não Pedro não? É do senhor É desse jeito Mais vale o quanto o carro Daquele padrão ali Dois quanto e meio Dois quanto e meio, hein? Isso aí Posso só mostrar, pessoal? Pode Pessoal, a gente pergunta assim, né? Porque às vezes tem pessoas que não gostam, né? E a gente, quando não conhece as pessoas A gente tem que perguntar, né? Que é o certo, né? A gente só faz aquilo que é permitido, né? Não pode chegar e... Quando a gente conhece as pessoas, beleza Quando a gente não conhece, né? Aqui é animal bacana aí, ó Tendo aí, ó Animal Lorde mesmo Primeira, primeira de luz Pessoal, eu vou finalizando o vídeo aqui, ó Da Feira de Cavalho Clicando na ficha de freio de amião Os amigos que deixaram o contato Vocês ligam pra ele aí Se vocês têm interesse, certo? E eu agradeço a vocês aí Por toda semana Tá nos acompanhando aí A Feira de Cavalho E fiquem com Deus Até a próxima semana Se Deus quiser, beleza? Beleza?